Dia 24 é pela justiça social. É contra o desemprego, é contra o corte nas prestações sociais, é contra o ataque aos salários, é contra o ataque que tem sido feito aos trabalhadores, às trabalhadoras, aos pensionistas, a toda a gente que está numa situação mais desfavorecida. É contra o autoritarismo, o despotismo deste governo. Dia 24 é esse dia em que vamos estar juntos e juntas com tudo o que temos para mudar, com tudo o que podemos mudar.